João Dória reclamou uma vez que faltavam ícones arquitetônicos em São Paulo. A Pauliceia precisava ser mais moderna. Mas também prometeu que o novo Hospital da Mulher, aqui nos Campos Elíseos, iria transformar, revitalizar a Cracolândia. O hospital custou 245 milhões de reais. Essas promessas não se concretizaram nem como ícone arquitetônico, menos ainda em transformar o entorno. O hospital tem uma das arquiteturas mais hostis à vizinhança que se conhece na cidade. Nem as pacientes, nem os profissionais de saúde merecem uma construção tão mesquinha. Cadê o verde na entrada? Cadê uma área de convivência ao ar livre para pacientes profissionais? Cadê um terraço? Nem que seja no mezanino. A fachada é toda ocupada pelo embarque e desembarque de veículos. Parece que nem o governo do estado acredita que uma enfermeira possa sair daqui com segurança para o seu justo almoço. Este espelhado é garantia de que o sol vai refletir e de que a temperatura lá dentro vai crescer bastante. E que o ar-condicionado vai ter que ficar em temperaturas polares para as pessoas aguentarem. O hospital tem capacidade para receber até duas mil visitas diárias. Tem três lanchonetes. Ou um rei do mate no térreo. Mas cadê ele? Fica enfurnado lá dentro. Sem área ao ar livre. Não colocaram nem aqui na frente, onde tem segurança 24 horas. O segurança ficaria menos entediado. A esquina, o ponto mais visível de qualquer quarteirão, é desperdiçada como um tótem. Só tem um tótem lá. Seria tão difícil imaginar um café com um deck ao ar livre ali naquela esquina. Enfermeiras e enfermeiros são entre os profissionais que mais sofrem de asma no mundo. É tão difícil pensar numa área ao ar livre que eles possam ficar. Pensar na circulação de ar num hospital é o mínimo. Os paredões do hospital da mulher não criam uma calçada segura, nem movimentada. É um paredão. O próprio governo do estado construiu um conjunto habitacional enorme, onde ficava a antiga rodoviária. São 1.450 apartamentos. Todos os prédios públicos da região poderiam contribuir para a convivência, para a qualidade de vida dessas milhares de pessoas que estão morando aqui nos Campos Relícias. Que pudessem caminhar, passear com o cachorro, andar com as crianças, ir ao supermercado ou à padaria a pé. Mas a maioria dos prédios ao redor, incluído o novo hospital, ainda não fazem a parte deles. A região da Cracolândia passou décadas sendo amputada de toda a vida de rua, de toda a convivência. Um urbicídio. Por 30 anos, quem pôde acabou fugindo dessa região. E até o centenário colégio-miceu se esvaziou. Já é difícil de entender que tenham instalado um hospital em plena Cracolândia que não atende os dependentes químicos, nem trata de doenças mentais, nem tem um setor de emergência para quem sofre dessa tragédia aqui na Cracolândia. O hospital só recebe mulheres encaminhadas por outros hospitais. Ou seja, não tem redução de danos para quem sofre há anos por aqui. O escritório de arquitetura que fez o hospital da mulher foi criado por Domingos Fiorentini há 60 anos. E hoje é tocado por sua filha, Paula. Procurando no site deles, não há fotos dos hospitais já construídos, apenas ilustrações dos projetos, o que já diz muito. Mas todos, pelo que se vê aqui nas imagens, parecem shoppings inacabados. A arquiteta responsável falou que esta fachada é disruptiva. Independente da palavrinha um tanto gasta, a gente tem que lembrar que o mural na entrada foi desenhado pelo artista Julián Galat. É um homem. Ninguém pensou na simbologia de um artista homem fazendo a fachada do hospital da mulher. Parece que ninguém conhece a campanha desenvolvida pelo MASP para aumentar a representatividade, a visibilidade das artistas mulheres, com tanta artista boa por aí. Mas quem desenhou esse hospital, claramente não está sintonizado com a arte contemporânea. No passado, já tivemos arquitetos do primeiro time projetando centros hospitalares, como o Reino Leve e João Filgueiras Lima, o Lelé. Aqui mesmo, em São Paulo, temos vários centros hospitalares e médicos com gentilezas urbanas. Ok, eu sei que estamos muito longe da liga. Aqui pertence Singapura. E você vai ver aqui nas imagens o hospital Kutekpoa. Olha só. Tem verde nos corredores terraços, os quartos têm jardineiras e são abertos. E um parque foi integrado à entrada. Nem uma fachada tão comunicativa como o deste hospital infantil em Melbourne, na Austrália. Mesmo na América Latina, estamos perdendo de goleada. Veja a qualidade de projetos em construção em Bogotá e recém-inaugurados na Argentina. Não tenho dúvidas que os médicos, médicas, enfermeiros realizam um grande trabalho e insano, muito puxado, aqui dentro do Hospital da Mulher. De reprodução assistida, de oncologia, de violência sexual. Um grande trabalho. Mas este é um canal de arquitetura e de urbanismo. Até pode ser que os corredores do hospital estejam numa dimensão correta. Mas a arquitetura não é apenas interiores. É o que a cidade vive. Aliás, o principal cliente de qualquer grande construção deveria ser a cidade. O grande arquiteto africano David Adjaye sempre diz que a arquitetura não é só abrigo ou teto. A arquitetura tem que oferecer dignidade e esperança para quem vê e para quem usa. E a premiada arquiteta americana, a Jean Gain, acabou de reformar uma delegacia lá em Chicago. E ela decidiu colocar uma quadra de basquete, onde ficava parte do estacionamento da delegacia. Com a quadra, ela quis aproximar a comunidade, para jogar ali, para não se afastar da polícia. Até para jogar com os policiais. Uma obra minúscula, mas transformadora. Com sete andares e 44 mil metros quadrados, o Hospital da Mulher é uma tradução visual da pouca importância que políticos governantes dão à paisagem construída, à arquitetura. É difícil fazer boa arquitetura com clientes pouco atentos. Construímos escolas sem conforto acústico ou térmico, sem verde, e fazemos hospitais sem circulação de ar. Se um hospital assim surgisse em Buenos Aires, os suplementos de arquitetura e construção dos maiores jornais portenhos criticariam muito o resultado. Pois é, na Argentina a mídia tem suplementos de arquitetura e construção. Nos Estados Unidos, em Nova York, se um hospital fosse feito com dinheiro público e o resultado fosse esse, os críticos de arquitetura do New York Times, da revista New York, estilhaçariam com o resultado e com os políticos. Lá, eles se importam. Depois, não reclame que Buenos Aires seja tão mais bonita que São Paulo e que Nova York seja muito mais dinâmica. Em ambas cidades, as pessoas se importam com a arquitetura, assim como o mídia e políticos cuidam do resultado final. Aqui no Brasil, boa parte da elite política e financeira pode passar horas debatendo a qualidade de vinhos. Falando das notas cítricas, das notas amadeiradas, do rótulo da safra, querendo aparentar muito conhecimento ou até ansiedade de status. Mas quando é para falar de arquitetura, os raros, raríssimos momentos em que falam de arquitetura, falam apenas que é questão de gosto e dão de ombros e constroem qualquer coisa. E se incomodam muito se são chamados de cafonas ou de ignorantes no assunto. Mas muitos e muitos são. O maior problema é que dessa cafonice a gente não tem escapatória. Todos nós pagamos por esse desinteresse, por essa desinformação. A cafonice não vai ficar escondida numa adega aclimatizada. Esse pessoal paga caro por vinho barato. Eu questionei a Secretaria Estadual de Saúde para saber quem escolheu esse escritório de arquitetura, já que não houve concurso de projeto. Mas ninguém soube me responder como foi. Como foi essa escolha? Como foi essa seleção? Presta atenção. O governador Tarcísio de Freitas anunciou que quer tirar a sede do governo do estado, lá do Morumbi, para trazer de volta a Campos Elíseos. E por isso é muito importante debatermos qualidade de arquitetura e de urbanismo, para não trazermos um governo com resultado tão insípido. É preciso conhecer hospitais bem projetados mundo afora para a gente não se contentar com tão pouco. E você? Que hospitais no seu bairro, na sua cidade, poderiam dar uma contribuição mais urbana à vizinhança? Você gosta da arquitetura deles? O que você sugeriria que mudasse? Deixe aqui nos comentários e espalhe esse vídeo para seus amigos e conhecidos, porque a arquitetura é um assunto que deveria interessar todo cidadão. O MocaBank tem soluções para o seu negócio prosperar. Oferecendo crédito e tecnologia de ponta. Junto com a Moca e Ninha, suas contas voltam a ficar ok e você consegue a tão sonhada estabilidade financeira. Conheça mais!